Praças, parques e avenidas. Estes são apenas alguns dos espaços públicos na área urbana que podem ser utilizados de variadas maneiras pelas pessoas. E enquanto muitos aproveitam estes locais para descansar na sombra de uma árvore, por exemplo, outros veem estes ambientes como lugares para se fazer arte. Não apenas com voz e violão, mas também com muita coragem, o Sr. Eusébio chama a atenção por onde passa. Além de se dizer autor de mais de 800 canções, ele utiliza o espaço público da melhor maneira possível para divulgar suas composições. Enquanto muita gente está preocupada com os problemas da vida, o Sr. Eusébio aproveita o horário de almoço para mostrar a sua poesia e o seu talento para as pessoas que estão passando pela avenida. E o público que se junta também faz música junto com o artista. O violão é a ferramenta mais importante. Enquanto caminha pela avenida, o compositor entoa um repertório variado, que vai desde as músicas mais românticas até aquelas mais animadas. E não é apenas na nossa região que o cantor costuma divulgar seu trabalho. Eu vou para São Paulo, Praça da Sé, vou para Belo Horizonte, Praça de Itúlio Vargas, perto da Rádio Convidência, vou para Goiás, vou dar umas voltas no mundo, de vez em quando. Sem cobrar nada de quem para para ouvir e apreciar suas canções, o Sr. Eusébio estabelece de fato a democratização da música no espaço público. E a plateia precisa fazer apenas duas coisas, parar e ouvir. Eu admiro nele a espontaneidade que ele tem. É uma pessoa que canta em qualquer lugar, não se sente acanhado, vem de Guaranésia que gosta de pé, animar o povo na praça. Ainda de acordo com aquele que já se tornou fã do compositor guaranesiano, todo mundo gosta da apresentação. E hoje falta esse tipo de manifestação artística espontânea na cidade. O Guaxupé está precisando disso, porque agora mudança houve em questão política. Precisa de haver mudança também na diversão em Guaxupé, não é verdade? Para o cantor e compositor, que nas horas vagas é também sapateiro, apresentar em praças e avenidas é sua maior satisfação. Ainda mais quando o público gosta e também fica feliz com a sua arte. Eu sou para divertir, diversão, porque eu sou sapateiro profissionalmente. E nas horas vagas vem tocar um violão? Vem tocar um violão nas horas vagas. Por um instante eu deixei minha querida pra buscar uma bebida, eu dela me afastei. Mas ao voltar eu a vi em outros braços, entre beijos e abraços, nessa hora eu chorei.